Não me engana com esse papo que já tá feliz, feliz Seu sorriso é só pra foto quando força o X Eu não nego que você tá disfarçando bem, muito bem Mas é fato e você sabe igual nós dois não tem Ele do seu lado, você pega o remolado, eu ainda tiro seu juízo Sabe que fez a escolha errada, corpo a corpo faz com ele, mas amor é só comigo Tentou ser bem melhor que eu, tentou ganhar o amor que é meu Só tentou, só tentou, mas seu coração não desbloqueou Tentou ser bem melhor que eu, tentou ganhar o amor que é meu Só tentou, só tentou, mas seu coração não desbloqueou Vê se cai na real, seu coração só abrigou minha digital Vê se cai na real, seu coração só abrigou minha digital Ele do seu lado, você pega o remolado, eu ainda tiro seu juízo Sabe que fez a escolha errada, corpo a corpo faz com ele, mas amor é só comigo Tentou ser bem melhor que eu, tentou ganhar o amor que é meu Só tentou, só tentou, só tentou, mas seu coração não desbloqueou Tentou ser bem melhor que eu, tentou ganhar o amor que é meu Só tentou, só tentou, mas seu coração não desbloqueou Tentou ser bem melhor que eu, tentou ganhar o amor que é meu Só tentou, só tentou, mas seu coração não desbloqueou Tentou ser bem melhor que eu, tentou ganhar o amor que é meu Só tentou, só tentou, mas seu coração não desbloqueou Vê se cai na real, seu coração só abrigou minha digital Vê se cai na real, seu coração só abrigou minha digital